Eu vacilei, errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem, foi nem quis me dar atenção Hoje me diz que até arrumou um pai Olhei pra ela, foi difícil de acreditar Mundo girou, e eu tive que aceitar O tempo passou, e eu passei a ser ronar Não era ela que eu deveria amar Não era ela, foi que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, mas tanto na minha porta Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, mas tanto na minha porta Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, mas tanto na minha porta Eu desci de novo, aí cê gosta né? Eu desci de novo, aí cê gosta né? Eu vacilei, errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem, foi nem quis me dar atenção Hoje me diz que até arrumou um par Olhei pra ela, foi difícil de acreditar Mudar um giro, e eu tive que aceitar Tempo passou, e eu passei a serrana Não era ela que eu deveria amar Não era ela, foi que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quanto tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, mas tanto na minha porta Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quanto tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, mas tanto na minha porta Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, mas tanto na minha porta Eu desce de novo, aí cê gosta né Quanto tempo eu perdi, com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, mas tanto na minha porta Eu desce de novo, aí cê gosta né Eu desce de novo, aí cê gosta né